Apesar de quase 70% de toda a população do Brasil já ter recebido duas doses da vacina contra a Covid-19, algumas regiões do país têm índices bem abaixo disso, cerca de 20% apenas, segundo a Fundação Oswaldo Cruz. O Alan Ribeiro preparou uma reportagem sobre esse assunto. Vamos acompanhar. A Fiocruz identificou algumas falhas na vacinação contra a Covid-19. Há cidades que só conseguiram completar o esquema vacinal de cerca de 20% da população. Esses bolsões de não vacinados se concentram nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e no Norte de Minas Gerais e Sul da Bahia. Sobre isso, eu converso com o Cristóvão Barcelos, coordenador do Monitora Covid-19. Cristóvão, o que leva a esses dados e o porquê algumas regiões vêm acontecendo isso, uma baixa adesão à vacinação? Nós temos que ver que algumas cidades têm falhas de vacinação e se elas são localizadas em áreas onde tem uma boa estrutura de saúde, de vacinação, isso faz, atrai algumas pessoas para outras áreas. Isso acontece, por exemplo, em regiões metropolitanas, né? Uma pessoa que mora num município que tem péssimas condições de atenção à saúde, ela costuma ir para a capital ou para outra cidade da mesma região para procurar vacina. Isso provoca um fluxo que a gente já viu em estudos anteriores. Mas o que preocupa agora são grandes bolsões com nenhuma cidade próxima com alta vacinação. Isso está acontecendo muito na Amazônia, no interior do Nordeste, em alguns estados, no sul da Bahia, no norte de Minas. Isso é muito preocupante porque mostra falhas estruturais. Não é simplesmente o fluxo de pessoas procurando vacinas em lugares melhores. É toda uma grande região onde está faltando vacinação. E isso pode ser causado por problemas, como eu falei, da estrutura do serviço de saúde. Às vezes, essas cidades muito pequenas têm poucos profissionais de saúde. Não tem o que a gente chama de rede de frio para manter a vacina em áreas baixas até chegar ao consumo e à vacinação nas pessoas, nos indivíduos. Ou, às vezes, até alguns processos de negação da doença. Infelizmente, algumas pequenas comunidades do Brasil têm resistido à vacinação. Isso a gente pode ver pelo nosso mapa. Cristóvão, quais são os riscos para essas comunidades, essas localidades, que não têm um percentual elevado de pessoas vacinadas? Nós temos que lembrar que a vacina tem dois papéis. Primeiro, salvar vidas. Quem é vacinado tem uma probabilidade muito menor de ter doenças graves, de se internar e até de morrer. Esse é o papel da vacinação. Quer dizer, está se colocando essas pessoas, desses bolsões não vacinados, em risco de morte, infelizmente. Também a gente tem que lembrar que esses bolsões, eles acontecem muito em áreas rurais ou áreas remotas do Brasil. Então, essas pessoas que podem desenvolver doenças graves vão correr para as grandes cidades e vão superlotar os hospitais. Então, mesmo, por exemplo, numa capital onde tem a boa capacidade de vacinação e hospitais adequados, eles podem ser sobrecarregados, serviços sobrecarregados, porque pessoas do interior, de cidades menores, podem procurar atenção médica. Em segundo lugar, a vacina também tem um papel de interromper a transmissão. Quem é vacinado tem uma probabilidade muito menor de adquirir a doença e de passar a doença adiante, de se infectar e infectar os outros. Então, esses bolsões de não vacinados podem se transformar num lugar de surgimento de novas variantes, de entrada de maciça do vírus e de fusão pelo Brasil inteiro. Um lugar desses, ele coloca em risco todo o Brasil, não só esses pequenos bolsões que a gente demonstrou. Isso que eu ia perguntar justamente para o senhor. Se essas pessoas não vacinadas, elas podem representar risco a grandes locais que já têm a vacinação avançada. Por exemplo, o estado de São Paulo é o estado mais avançado em relação à vacinação. Existe um risco da criação de uma cepa que possa ser mais contagiosa e possa não ter a cobertura da vacina? Exato. O próprio nome diz, uma pandemia, ela não tem limite, pan no sentido de penetração, ela penetra em vários territórios e vários grupos populacionais. A gente, para controlar essa pandemia, nós temos que ter uma uniformidade das ações, do uso de máscara, da vacinação, dos cuidados de higiene, evitar aglomerações, todo mundo junto. Se, em algumas pequenas áreas, isso falha, coloca em risco todo o controle da pandemia. É importante as pessoas terem essa noção também de que a vacinação também tem que ser acompanhada de alguns cuidados de higiene, digamos, pessoal, lavar as mãos, usar máscara, evitar aglomeração, porque é assim que a gente vai controlar a doença. É quase impossível isolar uma cidade, conseguir que a cidade tenha bons índices e todo mundo se comporte adequadamente, enquanto uma cidade vizinha, uma região vizinha, tenha baixos índices de vacinação. Sem dúvida, é uma ação coletiva que a gente tem que tomar para chegar logo ao fim dessa pandemia. Cristóvão, eu agradeço a participação e a gente reforça que é importante completar o esquema vacinal, além da dose de reforço. E fico alerta para que as pessoas se vacinem, para que o mais breve possível a gente possa voltar à normalidade. E aí E aí